Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo anterior, nós aprendemos sobre as conjugações dos verbos que terminam em nome e ome. E no vídeo de hoje, nós aprenderemos sobre os verbos que terminam em ume, ame e yeme. De início, faremos exemplos com os verbos que terminam em ume e ame, pois eles possuem algumas características em comum. E, posteriormente, faremos exemplos com os verbos que terminam em yeme. Bom, adotarei a mesma metodologia do vídeo anterior, onde eu conjuro os verbos na primeira pessoa do singular e, posteriormente, coloco uma imagem com as demais declinações, para que vocês possam ter um contato direto com essas declinações, tá bom? Bom, então vamos iniciar com o verbo theurume, que significa eu me considero, tá bom? Então, vamos lá. No presente de indicativo, enestodas, theurume. E o ume é a partícula que corresponde ao presente, tá bom? Quando queremos conjugar este verbo no passado, no pretérito perfeito, a oristos, o que acontece? Nós utilizamos toda a estrutura do verbo até chegarmos à vogal com acento. Neste caso, deste verbo, a vogal com acento é um ditongo, onde nós temos a letra omicron com o y. Quando essas duas letras estão juntas, nós temos o ditongo que corresponde ao u no português. E este ditongo, ele está com o acento, então, fica correspondente à vogal com acento u, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós conjugamos o verbo theurume no pretérito perfeito, nós substituímos o ume por ifica. Então, a vogal com acento, ela permanece com o acento, só muda a vogal em si, de u para i. Então, vamos lá. U para ita com acento. Então, teorifica. E quando nós queremos conjugar esse verbo no futuro, a partícula de futuro se corresponde como ifó. Então, o acento é pula uma casa à frente. Então, vamos lá. Nós utilizamos toda a estrutura do verbo até chegarmos à vogal com acento. Quando chegamos na vogal com acento, a vogal pula uma casa à frente. E a partícula que corresponde ao futuro é o ifó. Vocês percebam que a vogal com acento pulou uma casa à frente. Então, temos lá. Seorifó. Recapitulando. Presente de indicativo. Theurume. Pretérito perfeito. Seorifica. E futuro, seorizó. Tá bom? Conjugação do verbo Theurume no presente de indicativo é nestotas. Theurume. Eu me considero. Theurice. Tu te consideras. Theurite. Ele, ela ou isso se considera. Theurumaste. Nós nos consideramos. Theuriste. Vós vos considerais. Theurude. Eles se consideram. Conjugação do verbo Theurume no pretérito perfeito. Aoristos. Theurificam. Theurificam. Eu me considerei. Theurificas. Tu te consideraste. Theurificam. Ele, ela ou isso se considerou. Theurificam. Nós nos consideramos. Theurificam. Vós vos considerasteis. Theurificam. Eles, elas ou essas se consideraram. Conjugação do verbo Theurume no futuro. Melodas. Theurificam. Theurificam. Eu me considerarei. Theurificam. Theurificam. Tu te considerarás. Theurificam. Ele, ela ou isso se considerarão. Theurificam. Theurificam. Bom, pessoal, agora faremos exemplos utilizando os verbos que terminam com ame. Bom, utilizaremos o verbo que significa eu sinto muito, lipame. E esses verbos que terminam com ame, eles têm algo em comum com os verbos que terminam com ume. Seja na conjugação do pretérito perfeito ou dos futuros simples, as partículas serão as mesmas. Ífica e ito. Então, vamos lá. Vamos pegar a estrutura do verbo lipame, ou seja, lambda, y e pi. E depois nós acrescentamos as partículas que correspondem ao presente, passado e futuro. E aí, é só vocês escolherem em qual tempo verbal vocês querem utilizar o verbo. Se é presente, ame. Se é passado, ífica. E se é futuro, ito. Tá bom? Então, façam aí, pessoal, alguns exemplos. Conjugação do verbo lipame no presente do indicativo. Enestotas. Conjugação do verbo lipame. No pretérito perfeito, aoristos. Lipifica, eu senti muito. Lipifiques, tu sentiste muito. Lipifique, ele, ela ou isso sentiu muito. Lipifica, me. Nós sentimos muito. Lipifica, te. Vós sentistes muito. Lipifica, eles, elas ou ela, essas, sentiram muito. Conjugação do verbo lipame no futuro simples, melodas. Thalipitho, eu sentirei muito. Thalipithis, tu sentirás muito. Thalipithi, ele, ela ou isso sentirá muito. Thalipithume, nós sentiremos muito. Thalipithite, vós sentireis muito. Thalipithun, eles, elas ou essas sentirão muito. Bom, pessoal, por fim, vamos aprender sobre os verbos que terminam com ieme. Nessa situação, nós utilizaremos dois exemplos diferentes, dois verbos diferentes. O verbo guenieme, nascer. E para ponieme, reclamar. Bom, nós utilizaremos dois exemplos diferentes, porque os verbos que terminam com ieme, há situações que, em suas conjugações, seja no pretérito perfeito ou futuro simples, eles têm algumas diferenças, pequenas diferenças, mas há algumas diferenças, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos para entendermos. Então, vocês percebam que a partícula de passado do guenieme é o ifica. Agora, o verbo paraponieme. Eu acabei de reclamar com minha mãe. Então, vocês percebam que a partícula que corresponde ao pretérito perfeito do verbo paraponieme é o ifica e não ifica. Então, há essas duas diferenças. Se vocês utilizarem qualquer uma dessas partículas, conversando com algum grego ou uma pessoa que fala grego, ela entenderá perfeitamente. Então, não é um erro grotesco. As pessoas entendem, tá bom? Mas, realmente, há essa diferença em algumas situações. Não há uma regra específica para falar porque um verbo é conjugado de uma forma e outro de outra, tá bom? É só uma curiosidade. Então, vamos lá. Para conjugarmos os verbos no pretérito perfeito, ou seja, no passado, utilizamos toda a estrutura do verbo até chegarmos à vogal com acento. Quando chegamos na vogal com acento, substituímos a partícula de presente pela partícula de passado. Então, vamos lá. Conjugação do verbo Para ponéfica, eu reclamei, para ponéfica, tu reclamaste. Para ponéfica, ele, ela ou isso reclamou. Para ponéfica-me, nós reclamamos. Para ponéfica-te, vós reclamastes. Para ponéfica, eles, elas ou essas reclamaram. Conjugação do verbo no futuro do presente. Melodas. Para ponéfica, eu reclamarei. Para ponéfica, tu reclamarás. Para ponéfica, ele reclamará. Conjugação do verbo no presente do indicativo. É... É... GENIEME Nascer GENIEME Eu nasço GENHESSE Tu nasces GENHETTE Ele, ela ou isso nasce Geniomaste, nós nascemos Genieste, vós nasceis Geniude, eles, elas ou essas nascem Conjugação do verbo no pretérito perfeito aoristos Geniifica, eu nasci, geniifiques, tu nasceste Geniifique, ele, ela ou isso nasceu Geniifica-me, nós nascemos Geniifica-te, vós nascestes Geniifica, eles, elas ou essas nasceram Conjugação do verbo no futuro do presente Melodas Eu nascerei Ele, ela ou isso nascerá Nós nasceremos Geniifica-te, vós nascereis Geniifica-te, vós nascereis Geniifica-te, nós nascereis Eles, elas ou essas nasceram Geniifica-te, vós nascereis Obrigado.